A gente começa agora a sabatina com os dois candidatos que disputam a Prefeitura de Goiânia no segundo turno. O entrevistado de hoje é Fred Rodrigues do PL. A ordem das entrevistas foi definida em reunião com a presença dos representantes dos candidatos. Lembrando que as entrevistas têm duração de 10 minutos e o candidato tem o tempo máximo de 2 para responder a cada pergunta. Fred Rodrigues, candidato, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado mais uma vez, Carlos, toda a equipe da Record. Obrigado por me receber aqui. Olha, os seus adversários dizem que você é muito novo, não tem experiência para gerir, para administrar uma cidade do tamanho de Goiânia e os mais radicais dizem até que você não tem experiência nenhuma do ponto de vista profissional. Afinal, o que você fez na vida profissional e o que faz agora? É interessante os nossos adversários virem com esse tipo de ataque. A gente percebeu isso muito no primeiro turno, mas com certeza não funcionou. Apesar de todas as pesquisas que inclusive nos colocavam em uma posição muito ruim, nós terminamos o primeiro turno em primeiro lugar justamente através do nosso projeto, que é um projeto muito sério de colocar pessoas técnicas nos cargos de primeiro e segundo escalão para dar uma freada nessa ingerência política que hoje todos reconhecem corretamente como um dos grandes problemas de Goiânia. Então, não só o nosso projeto é melhor, mas ele permite também que os outros projetos sejam executados de uma forma correta. O que um prefeito tem que fazer, Carlos, e que isso fique muito claro é justamente saber escolher pessoas melhores que ele para atuar nas diversas áreas. Durante o primeiro turno eu tive a oportunidade de mostrar que eu sou sim melhor que os outros candidatos, tanto é que terminamos em primeiro lugar. E agora, no segundo turno, a gente vai ter a oportunidade de mostrar que o nosso projeto, as pessoas que estão com nós, são pessoas muito mais capacitadas. A gente vê, inclusive as pessoas que fazem essa crítica, é muito engraçado, incluindo o nosso adversário, quando ele faz essa crítica, porque eu acredito que quando você escolhe um vice, você tem que escolher uma pessoa que é tão boa, ou pelo menos, ou até mesmo melhor do que você, mais capacitada do que você. E o nosso adversário me chamava para ser vice na chapa dele até um mês atrás. Então, quer dizer, esses ataques que estão vindo hoje, estão vindo de onde? Se ele queria que eu fosse o vice dele, ele me achava capacitado antes, mas não acha agora? Então, são essas incongruências que a própria população percebe, fora que nós somos os únicos que temos a capacidade de colocar pessoas técnicas na nossa gestão. Porque nós não vendemos nossa prefeitura, não estamos amarrados com sete, oito partidos políticos, simplesmente o PL e o novo. E, além disso, temos pessoas muito competentes comigo, como o senador Wilder Moraes, que é um exime empresário e muito reconhecido no ramo da construção. O meu vice, Leonardo Riso, que inclusive teve a oportunidade de ser vice de qualquer outro candidato, mas preferiu caminhar com a gente e abrir mão da sua própria candidatura. Então, dentro do contexto geral, quando você olha os alinhamentos feitos e as pessoas que estão dentro do nosso grupo político, fica fácil entender, porque nós chegamos em primeiro lugar no primeiro turno. A gente tem a possibilidade de cumprir o que os outros só vão conseguir prometer. Em geral, na política brasileira é assim desde sempre, a administração, o executivo é muito atrelado ao legislativo e o legislativo cobra cargos, cobra participação na administração pública. O PL só tem quatro vereadores agora eleitos, tem muita gente de oposição. Como é que o senhor pretende lidar com a oposição e com a Câmara de Vereadores? É, realmente, num contexto geral de 37, o PL com quatro parece pouco, mas tem que lembrar também que o PL foi de um para quatro, ou seja, foi o maior crescimento e o segundo maior número de votos que um partido recebeu agora nessa eleição. Sem falar que, claro, também nós terminamos em primeiro lugar com uma diferença muito grande, apesar de, mais uma vez, a gente sempre tem que ressaltar, porque as pesquisas, o que elas fizeram aqui em Goiânia no primeiro turno foi uma vergonha, foi uma covardia com o eleitorado, nos colocando em quarto, terceiro lugar, com 12, 14 pontos, há cinco dias do primeiro turno. Mas a nossa conversa, ela vai ser muito simples e é o que eu falei aqui da última vez na nossa sabatina. Eu, enquanto deputado estadual, eu tinha um relacionamento muito bom com o governador Ronaldo Caiado, porque eu chegava nele e falava, governador, se o seu projeto for bom, se o senhor precisar de mim, conte comigo. Se o projeto for ruim e eu não concordar, eu vou ter o direito de criticá-lo e, inclusive, subir na tribuna para falar contra e votar contra. Então, espero que seja assim, que os vereadores se alinhem com o nosso projeto e muitos deles têm entendido isso. O que eu vou fazer, Carlos, é o contrário do que esse pessoal está fazendo agora, inclusive o pessoal que fala que eu sou inexperiente, que eu não tenho capacidade de gestão, mas eles estão fazendo algo que já está amarrando uma possível futura gestão deles, que não vai acontecer, mas já está amarrada. Eles estão fazendo os acordos agora, antes de assumir, dispostos a tudo para ganhar a eleição. Eu vou sentar com todos os vereadores, que eu respeito muito, porque eu venho do Legislativo, para que eles me falem quais são as necessidades dos seus eleitorados, mas eu vou fazer isso depois que eu assumir. Eu não quero que eles venham agora pedindo cargos em troca de apoio. Os que estão vindo estão sendo muito bem orientados nesse sentido. Você é perfeitamente bem-vindo aqui para nos apoiar, desde que você tenha consciência de que nós estamos fazendo um trabalho para a Goiânia, que coloca a política pública acima da política partidária, que coloca o interesse público acima do interesse pessoal. E muitos deles, até mesmo de outros partidos, estão vindo para nos apoiar, políticos também. Estamos conversando até mais com pessoas do que com partidos. E pode ter certeza, todos estão entendendo isso. E o resultado que a gente teve no primeiro turno, mostra que a gente acertou em seguir nesse caminho, porque é o único caminho que verdadeiramente vai fazer com que a prefeitura pare, com que a prefeitura volte a trabalhar por Goiânia, e Goiânia parte de trabalhar para a prefeitura. Você é o candidato muito intimamente, muito fortemente ligado ao Bolsonaro. Mas para se eleger agora, precisa, inevitavelmente, no mínimo, conversar com outras correntes de políticas aqui do Estado, né? Inclusive o PT. Como é que o senhor pretende fazer isso? Não, não. De forma alguma. Eu não preciso conversar com o PT. Eu preciso manter minha coerência política. Eu acho que isso que está sendo muito cobrado hoje em dia. O partido do PT, hoje em dia, ele é completamente diferente de todas as posições que eu defendo. É um partido que defende a legalização das drogas, que defende a legalização do aborto, que é a favor de mais taxas para travar a iniciativa privada, que é quem gera emprego e renda para o cidadão. Então, eu realmente não posso me alinhar com o PT. Eu tenho essa coerência política. Mas o voto do eleitor do PT, sim, não é? É uma coisa diferente o voto do eleitor do PT, do PT, do partido do PT. Mas ao mesmo tempo, até o eleitor do PT que tiver interesse em votar em mim, ele vai entender que eu estou aqui seguindo e defendendo princípios da direita, né? E é isso que a gente vai fazer. Eu não estou disposto a ajustar meu discurso para cada eleitor, como os outros estão fazendo, como a gente viu eles fazendo. Então, é até engraçado, porque nosso adversário se apresentou como candidato da direita no primeiro turno. E agora a gente já viu ele recebendo apoio do Partido Socialista Brasileiro. E eu sempre falei, olha, eu não tenho nada contra você ter a sua candidatura, mas por favor, se é presente como você é. Você não é o candidato da direita. Eu sou. E ser de direito hoje em dia não é só bônus, não é só benefício, não é só benesse. É um sacrifício. Você tem muitas coisas que você precisa defender, que você precisa se posicionar. Você tem uma questão de um autoritarismo muito forte no nível nacional, perseguindo e mirando mais os nomes da direita. Então, realmente, hoje em dia, ser de direita é um sacrifício. As pessoas querem se apresentar somente na hora da eleição para colher só os benefícios, sem nunca terem trilhado os caminhos difíceis. Então, pode ter certeza. Perdão. Ele também se autodeclara de direita também. O senhor também. O senhor é diferente dele em quê? Eu não aceito o apoio do Partido Socialista Brasileiro, onde tem lá Cajuru e Geraldo Alckmin, que é o vice do PT. Inclusive, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, se eu não me engano, era o vice da Adriana, do PT, nessas eleições. Então, eu tenho essa coerência de saber que eu não posso conversar e dialogar com o PT porque eu não tenho nada em comum com o PT. Eu não vou conversar com o PT, não vou ceder cargos na minha prefeitura com o PT em troca de um apoio para tentar ganhar uma eleição. Isso aqui não é poder a qualquer custo. Isso aqui não é eu chegar e falar, olha, para eu ganhar eu tenho que me alinhar com pessoas que são completamente opostas a mim. Não. O meu alinhamento principal, e isso funcionou no primeiro turno, vai continuar assim. E eu não fiz isso para ganhar a eleição. Eu fiz porque é o que eu acredito e as pessoas enxergaram isso e nos deram a vitória no primeiro turno. É justamente o alinhamento com o eleitorado, com os valores e princípios da população de Goiânia e é nesse ritmo que a gente vai continuar trabalhando. Eu acho que é uma coisa que está faltando e que a população cobra todos os dias e cobra de mim. Fred, quando você for eleito, quando você estiver lá, mantenha sua coerência, seja quem você está sendo agora. Meu trabalho como deputado estadual falou por mim, falou nesse sentido. Veja o meu trabalho como deputado estadual, as pautas que eu votei, os projetos que eu apresentei, as coisas que eu defendi, as pessoas que eu defendi, vocês vão ver que estão 100% alinhados com o meu diálogo, com o meu discurso de hoje. Eu nunca ajustei meu discurso conforme a audiência e não vou começar agora só para ganhar uma eleição. Nossa prefeitura será técnica, voltada para uma administração competente, eficiente, com pessoas que entendem das suas áreas e é assim que a gente vai vencer. Sem fazer acordões políticos, sem fazer conchavos políticos e principalmente sem chamar o PT para compor nossa prefeitura. O ex-presidente Bolsonaro vai participar mais ativamente nesse segundo turno agora, que é uma nova eleição, é uma outra coisa. E a presença dele no primeiro turno fez muita diferença, não fez? Com certeza fez muita diferença e até te agradeço, Carlos, pela oportunidade, porque amanhã nós estaremos com o presidente Bolsonaro aqui. Então todos vocês que estão nos assistindo estão convidados a partir das 18 horas no Parque Flamboiã. O presidente Bolsonaro estará aqui em Goiânia, é uma das primeiras cidades que ele já quis voltar para participar, retomando agora suas andanças pelo país no segundo turno. Nós temos, se não me engano, nove prefeituras de capital do PL para ele comparecer pelo país. E aqui a cidade de Goiânia, uma das primeiras, se não me engano, a primeira que ele quis participar. Então vocês estão convidados amanhã no Parque Flamboiã às 18 horas. Mas com certeza a participação dele aqui, tanto no começo, ele veio para lançar a nossa campanha, se não me engano, em 19 de junho e voltou agora, se não me engano, acho que foi no dia 27 de setembro, não, perdão, 24 de setembro ele voltou aqui em Goiânia e como sempre, uma figura política muito carismática, eu diria até uma figura pública, talvez a maior figura pública que nós temos no Brasil hoje. E o presidente Bolsonaro também muito alinhado com os valores e princípios e carrega ali, junto de si, um grupo de pessoas muito competentes, do quais eu me inspiro. Inclusive a equipe econômica, que auxiliou o ministro Paulo Guedes a fazer toda a estruturação do país, está disposta a vir aqui conversar com a gente. Eu já fiz esse convite e eles devem chegar aqui por volta da semana que vem para ajudar a gente a estruturar as contas públicas de Goiânia, que infelizmente está um caos. Então eu estou me cercando dos melhores nomes de Goiânia, de Goiás e até do Brasil para que a nossa cidade finalmente tenha administração digna, eficiente, limpa e correta que ela merece. Candidato, tem um tempinho aí para a sua despedida e um recado para o seu eleitor. Muito obrigado. Obrigado, Carlos, mais uma vez e a equipe da Record. Obrigado você que está nos acompanhando. Pode ter certeza, pessoal. Nós vamos estruturar as contas públicas de Goiânia, mas eu quero falar com você que está sofrendo pelo caos da saúde. É o nosso foco principal, é onde nós vamos entrar para resolver esse problema, dar uma solução para esse problema. Eu tive casos pessoais na família, perdi minha mãe por um câncer, meu pai doente renal crônico, recentemente. E eu sei a dificuldade que foi quando durante esses infortúnios nós precisamos de um pouco da rede pública de saúde. Então eu sei que vocês sofrem nesse sentido e isso é algo que está dentro de mim, no meu coração. E a primeira coisa que a gente vai resolver em Goiânia vai ser a saúde para que você não sofra mais. Fred Rodrigues, 23. Muito obrigado, Fred. E bom trabalho, boa sorte na campanha. Olha, você pode conferir essa entrevista completa daqui a pouco no nosso canal do YouTube. Amanhã o entrevistado vai ser o candidato do União Brasil, Sandro Mabel.